Eu falei que eu ia gravar vídeo todos os dias no mês de abril, não falei? E o que eu fiz? Falhei miseravelmente. Ei pessoal, o vídeo de hoje é mais conversando um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu com o VEDA. Gente, falando sério, eu não vou pôr nenhuma desculpinha aqui não, falando ai, que não deu. Não, metade de mim era preguiça e a outra metade era estudos. Esse mês de abril foi um pouquinho estressante pra mim porque eu tive minha semana de prova e eu tinha muito conteúdo, eu tinha muita coisa pra estudar. E o que aconteceu? Se vocês repararem no meu canal, até... Eu não lembro até que dia, mas eu consegui postar vídeos certinho todos os dias. Por mais que eu colocasse 11 horas da noite, eu tava ali colocando. Só que o que acontece? A semana de prova foi nesse mês de abril e quando eu tava chegando perto, eu percebi que eu não ia dar conta de estudar tudo e postar vídeo ao mesmo tempo. Então eu resolvi parar um pouquinho com os vídeos pra eu poder dar uma estudada mais profunda, né? No conteúdo, pegar mais os detalhes, pra poder ir bem nas provas. No qual eu só fiquei com nota azul, né? Ou seja, valeu a pena ter parado aí os vídeos, então... Mas fora isso, o que aconteceu? Eu tinha uma série de vídeos gravadas aí e tava tudo numa pasta do meu computador. Numa hora que eu tava limpando ali as coisas do meu computador, eu acho que eu apaguei. E eu nem me toquei. E ainda apareceu. Gente, eu lembro. Os seus arquivos são muito grandes para lixeira. Aí eu ainda pensei, né? Tipo, mas nossa, não tô excluindo quase nada. Mas nem me toquei. Cliquei ok lá e boa. Foi. Quando eu fui ver, eram os vídeos que eu tinha gravado. Só faltava editar. Inclusive, o vídeo desse organizador aqui, inspirado no jogo do Mario, tava lá no meio. Eu queria tanto ter colocado ele, mas acho que eu vou ter que fazer outro, né? Porque eu não tenho mais. E aí, como eu não tinha vídeo pra editar, eu tive que gravar. Então eu gravava todo dia um e editava. Editar é a parte que mais demora. Ou seja, dependendo do vídeo, demora a tarde inteira pra editar. E pra gravar, dependendo do vídeo, demora bastante também. Então, às vezes, assim, eu conseguia gravar até uns dois vídeos por dia. Mas na hora de editar, eu não conseguia editar mais que um. Porque cansa, né? Você ficar ali na frente da tela do computador, três, quatro horas seguidas, só fazendo a mesma coisa, cansa. Até que eu não tinha mais vídeos. E como eu falei antes, a minha semana de provas tava pra começar. Então eu resolvi parar uns dias antes aí pra poder estudar mais aprofundado o conteúdo. E depois, quando acabou a semana de provas... Gente, me desculpa. Mas tudo que eu queria era dormir. E o mês de abril, além de ter sido muito estressante e muito corrido pra mim, me rendeu quatro quilos a mais. Porque eu tava com a perna imobilizada, não dava pra fazer exercício. E também porque mês de abril é mês de páscoa, mês de chocolate, muito doce. E quando eu como um doce, eu confesso pra vocês que eu não consigo parar de comer. E agora eu tenho que perder esses quatro quilos. Tirando isso, tirando as provas, tirando todo o estresse. O mês de agosto tá aí pra gente fazer o VEDA de novo, né? E dessa vez eu vou tentar fazer direito. E sem apagar as passas de vídeo. E sem ter preguiça também, né? Porque preguiça é um negócio complicado. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Compartilhar nas redes sociais. E não se esquece de conferir o meu blog e a página do meu Facebook. Que vai tá aqui na descrição do vídeo. Amanda que fez! Eu vou te assistir! Você tá aqui na descrição do vídeo! Eu vou te assistir! Eu vou te assistir!